Ih, bugou, 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 bugue, bugue, o ruivo tá bugado, ó lá, ó, tá, ó, o cara tá tremendo de frio, cara, o cara tá com medo da patrulha, ó, toma atacado, toma atacado, toma, barra aí meu ator Corre aqui, filho, corre aqui, ó, o ruivo bugado arrancou a cabeça do homem, véio